Olá pessoas, olá a todas as mentes, almas, essa frase dessa canção que eu acho muito bacana do Fulfaitas Subterranean, quando fala que a verdade, ela, numa tradução bastante simplória, talvez um pouco até esdrúxula, a verdade, ela é insensível, indelicada, aliás, que é uma tradução bem ao pé da letra, mas quer dizer que a verdade, ela pode ser inconveniente, a verdade pode ferir, e essa frase, né, but the truth is so unkind, essa frase, ela, ela gera, pelo menos em mim, reflexões em vários aspectos da vida, incluindo na nossa área de trabalho, né, e mais especificamente, especificamente mesmo na modelagem computacional, esta, que é uma ferramenta, né, aplicada especificamente na área de segurança, engenharia de segurança, ou proteção contra incêndios, porque nós temos aí como uma, uma, o objetivo maior, que é salvar vidas, então, muitas vezes, se nós não utilizarmos essa ferramenta de forma adequada, nós estamos potencialmente acrescentando, maximizando o risco de afetar a vida das pessoas, né, de comprometer a vida alheia. Então, essa é a ironia, digamos assim, você utilizar uma ferramenta que, a priori, ela, ela tem um intuito, né, de, de maximizar a segurança contra incêndios, e, mas se for utilizar de forma errada, inadequada, irresponsável, negligente, enfim, ela não vai adicionar a segurança e, pior, ela pode afetar negativamente, né, afetar impactar negativamente a segurança contra incêndios. Então, esse foi um seminário que eu apresentei, uma série de seminários que eu apresentei em 2003, 2014, quando eu ainda trabalhava como consultor particular, trabalhava por conta própria, isso foi em 2003, 2014, uma série de seminários no Brasil em específico, um nos Estados Unidos e outros na Inglaterra. Então, eu falei sobre modelagem computacional, não só para a segurança contra incêndios, como também o conforto também das pessoas, dos usuários e tal, mas eu, então, pensei em fazer uma reflexão individual, a qual tomo a liberdade de compartilhar para quem, porventura, vem assistir esse vídeo, enfim, caseiro, simples, mas se tentarmos aqui no conteúdo, talvez traga alguns insights frutíferos, né, relevantes. O seminário em si, ele tem vários pontos, eu aqui só vou mencionar os itens um e dois, muito brevemente, talvez numa outra oportunidade eu fale, né, a presente cenário todo, mas aqui eu vou falar de alguns conceitos básicos, a modelagem computacional, né, e falar especificamente os, a cautela que nós devemos ter, né. Antes de mais nada, acho que aí serve aí como conceitos básicos, eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre as palavras, né, ciência e tecnologia, ciência versus tecnologia. Ora, a ciência vem, é uma palavra que vem do latim e quer dizer, em resumo, conhecimento, né, ciência quer dizer conhecimento. A gente poderia, então, no caso, talvez, resumir ou definir ciência como a busca pela verdade, é um processo de aprimoramento do conhecimento humano, em compreender como a realidade funciona. Então, a ciência, esse papel, a essência hermenêutica da ciência é isso aí, é, é nós buscarmos a verdade, é aprimorarmos, desenvolvermos nosso conhecimento humano aqui na Terra. Então, desde que nós, é, seres agora terráqueos, nós, é, começamos nosso processo evolutivo aqui no órbito terrestre, desde que nós nos tomamos conhecimento, tivemos ciência, né, é, é, discernimento, é, de que nós existimos, pensamos, refletimos, a gente sempre buscou, é, desenvolver conhecimento para poder entender a vida, nos entender e tal. E aí, claro que isso entra numa, numa, numa retórica ou, ou numa divagação bastante metafísica, que também é importante para falar a verdade, né? E a tecnologia, ela seria, então, esse conhecimento, né, essa ciência, é, aplicada ao mundo real, ou seja, colocada em prática ao serviço do homem, ou da mulher, enfim, ao serviço de pessoas, de nós, seres humanos, né? Então, a serviço de nós, seres humanos, tá? Pois bem, e aí, nessa questão, o homem sempre, então, buscou, é, técnicas, criou engenhocas, desenvolvendeu, há, 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 hipóteses, depois comprovou, essa hipótese, através de teorias e tal, e, claramente, que exemplos de modelos, então, pra poder entender essa, essa, esse mundo real, nós podemos começar, então, com um modelo analítico, né? Uma equação, uma função matemática, é, muito bem conhecida, Essa equação aqui, no caso, a segunda lei de Newton, de Isaac Newton, que diz que a força é igual à massa vezes a aceleração. Então, nós temos aí uma grandeza vetorial, duas grandesas vetoriais, a força e a aceleração, e uma grandeza escalar. Então, ele faz essa correlação entre essas grandezas e demonstra que a força é diretamente proporcional aos módulos da aceleração multiplicada com o valor da massa. E aí nós perguntamos, isso é um modelo? É um modelo perfeito? Ora, não, não é um modelo perfeito, porque o modelo perfeito não existe. Nós vamos aqui comentar. É uma equação que funciona muito bem, mas se nós fôssemos aqui, no caso, considerar outras variáveis que também influenciam no valor da força, como, por exemplo, o atrito do ar, entre outras variáveis, o modelo está incompleto, não é perfeito. Mas é um modelo que é muito acurado, realístico. Então, entendendo o modelo, inserindo valores verossímeis nas variáveis, nós iremos produzir outputs, iremos produzir resultados confiáveis. Mas a questão é a seguinte, resumindo, é um modelo perfeito? Não. Não existe modelo perfeito. Não existe modelo 100% acurado, 100% verossímeo, porque isso é a realidade. E essa retórica ou essa conclusão óbvia para muitos, e talvez não tão óbvia para tantos outros, ela é fundamental para nós engenheiros, tecnólogos, designers, que estamos aí utilizando, estamos aprendendo, ou estamos usando modelos computacionais para averiguar, para avaliar a segurança contra incêndios. Isso é fundamental. Por mais que pareça uma discussão que é uma discussão filosófica, mas ela é fundamental. Fundamental. Porque se nós pensarmos, então, num aspecto mais amplo, isso foi um artigo que eu publiquei em 2009, na Fire Technology, editado e publicado pela Springer, na qual eu já fazia esse questionamento, essa reflexão dos modelos computacionais aplicados para processos de abandono, por exemplo, para edificações, espaços confinados e também abertos, na cautela que nós devemos sempre ter ao considerar utilizar modelos computacionais para esse fim. Por quê? Porque, como eu falei, reality, a realidade aí mostrada com essa elipse um pouco maior, ela, nós buscamos entendê-la através de modelos, que podem ser modelos analíticos, modelos computacionais, no nosso caso. Ou seja, então nós entendemos um fenômeno real, a real fenômeno, através de um modelo, mas sempre vai existir um delta de diferença entre o modelo e a realidade, porque o modelo não é a realidade em si. Então, por isso que eu volto àquele ponto que eu falei, não existe modelo perfeito, porque o modelo perfeito é a realidade. Então, sempre vai existir um delta de incerteza entre o modelo e a realidade. E aí é que entra o conhecimento a priori do especialista, de entender bem o fenômeno que ele está modelando e também saber usar bem o modelo, para ele poder minimizar esse delta de incerteza o máximo que ele ou ela puder. Mas temos sempre uma incerteza inerente ao modelo em si, inerente ao nosso conhecimento em relação ao modelo, em relação à realidade. E aí também outro artigo que eu publiquei com um colega meu, também acadêmico, em 2015, falando das incertezas associadas aos modelos e também outras variáveis. Então, é outra questão também muito pertinente. Como eu falei, isso delta, só para resumir, aí no caso em português, a realidade compreendida através dos modelos, reality, models, mas sempre teremos um delta de incerteza. Modelos computacionais nós usamos desde muito tempo. Sistemas CAD, por exemplo, que quer dizer Computer Aided Design, um projeto tendo como apoio o computador. Temos aí o MaxCAD, temos o AutoCAD, temos o TQS CAD, que é utilizado para cálculos estruturais. Então, são modelos computacionais. E é que está, é só para poder ilustrar claramente que isso aí pode ser, são fotos publicamente disponíveis na internet, então, só para deixar claro, só apenas para poder mostrar que, possivelmente, se nós não modelarmos corretamente, nós teremos outputs inverossímeis, e aquela pessoa que for interpretar esses outputs pode, então, fazer construções erradas. Claro que isso aí, de repente, foi um erro de interpretação do desenho, foi um erro de execução, enfim, claro. Mas só para ilustrar que pode haver uma consequência catastrófica, inclusive. Isso aí é o menos mal, entre aspas, no português não muito correto. Enfim, então, mas a questão é essa, apenas para ilustrar essas fotos, para ilustrar que, se nós não modelarmos corretamente, nós podemos gerar outputs, podemos gerar resultados, digamos, inacurados, inverossímeis, e, no caso da segurança contra incêndios, nós não podemos ter isso, nós devemos evitar todo o custo, né? Essa é a questão. Então, em inglês, nós temos a expressão que é bastante conhecida, rubbish in, rubbish out, ou seja, se nós entrarmos com dados não confiáveis, dados inverossímeis, nós vamos gerar dados de saída, outputs inverossímeis também. Isso sem falar no modelo em si, e modelo em si. Não entendemos o modelo, já é um outro problema. E não entendemos, já é a realidade, é um outro problema. Então, a complexidade na modelagem computacional, ela deve ser compreendida, ela deve ser analisada. Não é porque um modelo computacional tem imagens atraentes, belas, impressionáveis, impressionantes, que nós devemos, inconscientemente, aceitar esses dados. Temos que questionar, temos que ser iluministas, para que aquele delta seja bem reduzido, né? E, mesmo assim, temos que ter medidas de segurança adicionais, a margem de segurança, safety margin. Para resumir, numa conversa também bastante, talvez, filosófica, mas acho que o exemplo da água é um exemplo bastante interessante, que eu sempre busco mostrar, a água, a água em si é a molécula da água, a água pura, que não existe mais água pura, são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? O hidrogênio é combustível, né? O oxigênio é comburente, ele alimenta o fogo, alimenta esse processo de combustão, mas a água em si apaga o fogo, né? Então, esses dois elementos combinados, de certa forma, uma forma particular, vai ter propriedades que eles isoladamente não têm. Então, o todo, não é? O paradoxo não é? É que o todo possui propriedades que as partes isoladas não possuem. Então, também, eu quero pegar essa questão do todo, né? O sistema de modelagem, ele tem que ser compreendido todo, harmonicamente, holisticamente, ou seja, entender o fenômeno em si, a realidade é importante, para podermos, então, adentrar com dados verossímeis, entendermos o modelo em si, e aí gerarmos dados verossímeis, interpretarmos esses dados de forma correta, para podermos reduzir aquele delta de incerteza, né? Não é confiar no modelo cegamente, não é? Porque isso não é ciência, e isso é uma antítese da ciência. Então, modelos são, tem aí programação matemática, né? O C++, Pascal, Fortran, Java, enfim, são modelos. Isso aí é a alma de um modelo computacional, tá? Então, para resumir, a modelagem computacional serve como uma ferramenta muito útil, isso aí é indiscutível, quando bem compreendida e bem usada. Uma ferramenta de apoio para o profissional poder desenvolver simulações, né? Para se ter uma estimativa da realidade, aqui eu friso, uma estimativa da realidade, mas não é a realidade em si, tá? Então, assim, eu só queria, então, fazer essa reflexão. No próximo vídeo eu vou, então, falar do CFD, vou falar um pouco mais também de modelagens para pedestres, né? E nós temos essa reflexão, nós temos o cuidado, a cautela, a prudência, porque com segurança contra incêndios, prudência é algo que deve ser sempre inserido, né? Então, enfim, então, é isso aí.